Bom dia a todos, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, cumprimentando os nobres deputados Carlos Mink, Filipinho Raves, Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, todas as assessorias e toda a técnica aqui, TV Alerj, todos os servidores presentes, todos os convidados também para a sessão. Conforme o edital de convocação, nos termos do artigo 6 do ato da mesa diretora, 674 e 22, passamos ao edital e à ordem dos trabalhos, porque antes de iniciarmos o item 1, há uma questão de ordem, que é justamente mais um recurso e a gente está dando uma prioridade no enfrentamento dos recursos interpostos pelos colegas deputados, em razão das nossas decisões. Então, coloco em pauta, por meio de questão de ordem, o recurso do autor ao plenário, em razão ao parecer da CCJ na nona reunião ordinária, ocorrido em 26 de abril de 2023, justamente o recurso ao projeto de lei 101 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, autor do recurso. O projeto de lei tem como emenda, dispõe sobre a concessão da isenção em todos os restaurantes populares no âmbito do estado do Rio de Janeiro, aos doadores de sangue regulares, bem como aos doadores de medula óssea, na forma em que menciona. O parecer da CCJ foi de relatoria do deputado Fred Pacheco pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Esse parecer foi aprovado por unanimidade. Portanto, coloco o presente recurso em discussão. para discutir, para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o relator, até o presente momento, ainda não chegou, o deputado Fred Pacheco. Chegou agora. Acabou de adendrar ao gramado. Aquecido. Devidamente aquecido com a sua potente canhota. Bom, mas deputado Fred Pacheco, a questão de ordem é o recurso sobre o seu parecer. Eu pedi para discutir, para dizer o seguinte, a Imenta dispõe sobre a concessão e da isenção em todos os restaurantes populares, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, aos doadores de sangue regulares, bem como aos doadores de medula óssea, na forma que menciona. Mérito indiscutível. Mérito indiscutível. Bom, na verdade não é isenção, é gratuidade. Porque isenção, a gente pode imaginar que é isenção de impostos e aí competência dupla para legislar. Matéria pode ter iniciativa do executivo ou do legislativo, obedecida a DCT e a LRF. Mas é gratuidade. Uma gratuidade muito pequena, porque não são tantos os doadores de medula óssea, nem tampouco sabemos contabilizar quantos são aqueles que são doadores regulares de sangue. Teria que fazer uma consulta a todos os bancos de sangue. Então não há como definir o impacto na receita do tesouro do estado. Voltando a me referir. No mérito, ele é ótimo o projeto. Mas na forma, se eu, se você pode legislar, mesmo que seja um impacto muito pequeno, sobre gratuidades que vai dar o executivo, eu posso legislar sobre qualquer outra gratuidade. E aí, evidentemente, tem uma grande invasão de competência. Por isso, senhor presidente, eu pedi para discutir que, apesar do mérito da matéria, na forma, o relator tem razão no seu voto pela indicação simples. Não havendo o que eu queria discutir, encerrado a discussão, em votação, o recurso do autor do PL contra o parecer original aprovado por unanimidade na CCJ. Eu me valho aqui da explanação, bela explanação, deputado Luiz Paulo, e aí encaminho aqui no sentido de rejeitar o recurso, porque o deputado Luiz Paulo foi brilhante na exposição. Então, nesse sentido, encaminho a votação àqueles que rejeitam o recurso, permaneçam como estão, rejeitado o recurso e mantido o parecer original pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Passo ao item 1 da pauta, o projeto de decreto legislativo 01 de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera o artigo 2º do decreto 4.255, de 21 de novembro de 22, que institui o Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã. O autor me procurou ontem, o deputado Alain Lopes, para explicar os motivos pelos quais apresentou esse presente IPDL, diga-se de passagem, o primeiro projeto de decreto legislativo dessa legislatura. O deputado Filipinho Raves participou conosco, no âmbito da Comissão de Esporte, de uma vistoria recente no Maracanã. Dentre inúmeras irregularidades apresentadas naquele momento, constatadas naquele momento, aliás, as mesmas irregularidades que nós já havíamos constatado anteriormente. Sob o ponto de vista de questão de arrecadação de imposto, de tributos, de falta de transparência na questão de contratos envolvendo ali a operação do Maracanã. Mas, sobretudo, algo que chamou a atenção de todos os deputados presentes era uma discrepância entre o número de cadeiras cativas, e parecem que é um universo de quase 5 mil cadeiras cativas. E desse universo de quase 5 mil cadeiras cativas, apenas não chega a metade delas, foram objeto de um recadastramento dos titulares originais. Portanto, há hoje aproximadamente quase 3 mil cadeiras cativas que não tem o dono original, não foi feita uma nova licitação, portanto, todos os jogos estão lá disponíveis, incluindo o rol das gratuidades. Além disso, somam-se às cadeiras cativas outros ambientes no estádio que são destinados às gratuidades, aos convites. Esse universo de convites, no último jogo, estava lá presente, chocolate que o Flamengo deu no Vasco, o deputado Luiz Paulo Pequente estava conosco junto, e a gente observei bem no placar eletrônico lá, que dá ao público presente, aproximadamente 46 mil pessoas, e havia ali 5 mil gratuidades. Ou seja, é um universo de gratuidade que está sendo gerido hoje pela SUDERG, e passa ao largo desse, justamente desse aparato do entorno do Comitê de Fiscalização e Gestão da Operação do Maracanã, que envolve o concessionário, envolve a Secretaria de Governo, a Secretaria da Casa Civil, e a SUDERG está gerindo esse universo. Há relatos, inclusive, que chegaram no âmbito da comissão de cambistas comercializando as barbas de todo mundo ali, aos olhos de todo mundo, ingressos que são oriundos dessas gratuidades das cadeiras cativas. Então, existem ali fortes indícios de irregularidade, e o que pretende o deputado Alan Lopes, que estava na vistoria, é que se concentre, no âmbito do Governo do Estado, tudo relacionado ao Maracanã, no mesmo ponto focal. Ou seja, na Secretaria da Casa Civil, que é quem faz a interlocução com o concessionário. Inicialmente, ele havia apresentado um projeto de lei, mas como tem um condão de alterar um decreto, não é uma lei ordinária que altera decreto. Então, ele abriu mão do projeto original e depois reapresentou na forma correta, que é o projeto de decreto legislativo. Feito isso, essa explanação a pedido do autor, eu faço aqui o meu parecer, que é pela constitucionalidade, haja vista que o instrumento correto de fazer revisão ou sustar efeitos de um decreto, é o projeto de decreto legislativo. É uma ação muito contundente, muito dura, muito extremada, não estou fazendo aqui o juízo de valor sobre a técnica legislativa, isso é competência e mérito do próprio deputado, mas feito esse preâmbulo a pedido do autor, meu parecer é pela constitucionalidade e é importante a gente discutir a matéria. Por isso, coloco em discussão o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o senhor vai me perdoar, mas de inegável mérito à matéria, e quem sou eu para entender mais de cadeira cativa e de Maracanã, que vossa excelência, eu sou um eventual frequentador. O deputado Felipinho Raves e Carlinhos BNH são mais entendedores da matéria. Aliás, eu encontrei o Carlinhos BNH na orla do Maracanã. Esse é o nosso expert Maracanã. E também encontrei lá o deputado Léo também na orla do Maracanã. Encontrei ambos lá. Aliás, o Léo é vascaíno. Não estava muito feliz, não. E o Alan Lopes também. Mas sobre a matéria, Sr. Presidente, o senhor vai me perdoar, mas os fundamentos que usou o deputado Alan Lopes para fazer o decreto legislativo, contraria a Constituição do Estado. O artigo 99, inciso 6º, 6º não, 7º da Constituição do Estado, diz o seguinte. Compete, privativamente, à Assembleia Legislativa, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Isso diz a Constituição do Estado. O decreto legislativo só pode ser usado em dois momentos. Quando o governador edita um decreto, ele é inconstitucional. Então, nós, no Parlamento, podemos sustar integralmente o decreto do governador. Vem a CCJ, a CCJ examina se o decreto do governador é realmente inconstitucional e, se o for, dá prosseguimento para a decisão final de plenário. Mas também podemos sustar, quando o governador emite um decreto e tem um artigo, um, dois, quantos forem, inconstitucionais. Aí nós podemos sustar os artigos daquele decreto. Só e somente nesses casos. O deputado Alain Lopes, ele quer introduzir um inciso num decreto do governador por decreto legislativo. Não tem respaldo constitucional. Ele não pode alterar, nem por decreto legislativo, um decreto do governador inserido no inciso 12. Talvez o senhor tenha se enganado pela emenda dele. Porque ele botou, altera o artigo 2º. Ele não altera o artigo 2º. Ele insere o inciso 12 no artigo 2º. Ora, o que ele poderia fazer? Que é a minha divergência. Ele poderia, sim, fazer um projeto de lei, copiava na íntegra o projeto do governador, inseria esse inciso 12 e botava um artigo, depois, revogando o decreto do governador. Porque na hierarquia das leis, a lei pode mais que o decreto. Mas para o decreto legislativo, senhor presidente, eu vou divergir de vossa serença, esse decreto legislativo é inconstitucional porque desrespeita o inciso 6º do artigo 99, 6º não, 7º, artigo 99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Seus argumentos são sólidos, de fato, e a emenda, ela coloca uma alteração. Mas, na verdade, lendo aqui a íntegra do decreto 48255, esse decreto, nos seus dois artigos, e, na verdade, oito incisos do artigo 2º, ele não estabelece nem essa regra no que diz respeito às cadeiras cativas. Esse decreto, ele cria as regras gerais sobre a atribuição do comitê de gestão, regras gerais de gestão. Mas ele não fala especificamente. Talvez seria interessante, de fato, ter uma norma específica sobre as cadeiras, mas aí fica uma dúvida. A gente, rejeitando, dando parecer pela inconstitucionalidade, a gente não dá para transformar e tentar salvar porque são caminhos diferentes, são trâmites diferentes. Presidente, o senhor me perdoe. O senhor me perdoe. É inconstitucionalidade que ele... O decreto do governador, do seu ponto de vista da constitucionalidade, tem um amparo total. É constitucional. Não tem nenhum vício de... Ele que está criando um comitê, a atribuição dele, para gerir algo que é da competência dele. Não tem nenhum vestígio de inconstitucionalidade. E se nós... Eu tenho uma discordância jurídica porque considero que, à luz do bom direito, não pode um decreto criar regras gerais. Ele tem que tratar de temas específicos. Mas, ainda que nós fizéssemos um esforço aqui de fazer, conforme... Tornando constitucional o PDL, sustando os efeitos desse decreto, com essa arguição de que ele estaria criando regras gerais e não específicas, nós causaríamos um problema porque faríamos que perdesse toda a vigência de um decreto que estabelece relação ali com o poder concedente e a gente acabaria atrapalhando do que criando uma regra própria. Então, eu vou fazer aqui uma alteração do meu voto pela inconstitucionalidade e conversar com o autor sugerindo que o deputado Luiz Paulo falou, faça uma lei copiando ipsi literis o decreto e acrescentando o que julgar necessário. O das cadeiras. E aí, firmando aqui o compromisso com a venda de vossa excelência... E até esbulhar também um pouco essa portaria da Suderge que ele cita lá no final. Perfeito. É porque ele encurriu o inciso 12 e bota lá, nos termos da portaria Suderge número 32 de setembro 19. De repente consegue até mesclar texto. Isso, porque esta portaria, no meu entendimento, é que está cuidando das cadeiras cativas. Perfeito. Que o comitê gestor não tratou. É, mas na verdade, fazendo o projeto de lei, conforme sugestão do deputado Luiz Paulo, ele pode até, como se fala no popular, atropelar essa portaria. Porque aí uma lei ordinária está muito superior a qualquer portaria. Então, se vossas excelências assim autorizarem, eu vou conversar com o autor dando o parecer pela inconstitucionalidade, ele apresentando e fazendo o compromisso aqui em nome da CCJ de trazer na próxima sessão, se ele protocolar em tempo. Isso, presidente. Inclusive dizer que a CCJ tem muita simpatia pelo mérito e que brevemente dará o parecer favorável ao projeto nos termos que o deputado Luiz Paulo sugeriu. Vou alterar meu parecer pela inconstitucionalidade, seguindo aqui os ditames do nosso decano e mestre, deputado Luiz Paulo, que está muito correto na sua explanação. E aí, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer pela inconstitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneça como estão, inconstitucional, vai a arquivo. E aí, pedi, Fernando, que converse com a assessoria do deputado Alan Lopes. Passamos, então, ao item 2 da pauta. É o PL 947 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.931 de 25 de março de 2011, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, de CRAD. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Apenas para esclarecer um pouquinho a intenção da autoria dessa lei, que, na verdade, ela visa ter os direitos da pessoa com deficiência atendidos na sua plenitude. Evidentemente que hoje a gente tem uma lei, que é o 8787, que cria a delegacia da pessoa com deficiência. Só que, na prática, isso não acontece. Hoje a gente não tem uma delegacia física para atender especialmente a pessoa com deficiência com todas as prerrogativas que a pessoa com deficiência precisa. É claro que o debate talvez seja muito mais amplo, porque, do meu entender também, toda delegacia precisa atender a pessoa com deficiência, em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, na medida em que eu tenho uma delegacia, ela precisa atender a pessoa com deficiência ou não. Mas, olhando de modo muito especial, olhando com todo cuidado, e tendo uma necessidade de ter pelo menos uma direção daquilo que eu entendo ser a excelência no atendimento, a ideia foi ter de verdade ao menos um local com um nome, uma definição clara, onde nós pudéssemos ter um local de referência, até mesmo para poder ampliar, tendo ela como um espelho, ou para outras delegacias, e essa vai ser, de fato, uma constante luta que vou fazer durante o meu mandato. Então, como nós já tínhamos o DECRADE, que é também uma delegacia especializada, a medida mais rápida e eficaz seria alterar a lei do DECRADE, para ter nela, então, a capacidade de atender a pessoa com deficiência. Então, nós transformaríamos o DECRADE em DECRADE e barra PCD, incluindo, então, esta nomenclatura, é uma delegacia acessível, nós já fizemos, inclusive, essa negociação com a polícia, com a delegada, fizemos toda uma instrução para poder, de fato, ver que é possível fazer esta incursão. Então, por isso, eu propus uma alteração da lei do DECRADE e não a alteração da lei de criação da delegacia da pessoa com deficiência, porque não precisaria isso acontecer. Claro que nós vamos manter toda a prerrogativa da criação da lei da pessoa com deficiência para o DECRADE e vamos passar a ter, então, de fato, uma delegacia para suprir, na medida da sua excelência e com todas as prerrogativas que a lei propõe e garante para que, de fato, a pessoa com deficiência tenha, ao menos, uma delegacia, para começar com toda a sua eficiência, com toda a sua excelência e a nossa luta será ampliar este serviço para todas as delegacias do Estado. Para discutir, presidente. Nobre deputado Carlos Mink, para discutir. Presidente, constitucionalista e Fred Pacheco, eco-espiritual. Deputado Mink, me permite uma interrupção? Claro. Parece que há um problema técnico, o som de vossa excelência, nem do deputado Fred estão saindo, e nem do deputado Luiz Paulo está saindo na TV Alerj. A gente está tendo um som ambiente, mas ele não está saindo na TV Alerj. Como resolver? É. Está resolvendo. Será que aqueles outros microfones estão... É um problema da TV Alerj, um problema técnico da TV Alerj. Mas será que esse outro... É a mesa inteira. O deputado Filipinho, fala... Não, não, não. É todos. O nosso som ambiente aqui está ok. Não, o nosso som ambiente está ok. O problema é a TV Alerj. Agora, entrou? Entrou na TV Alerj? Está entrando, não? Mudou o microfone aqui. Som, som. Está entrando? Está entrando? Então, voltou. Pode prosseguir, deputado Mink. Então, eu me referi ao presidente constitucionalista Murim e ao deputado autor do projeto Eco Espiritual, Fred Pacheco. Bom, o mérito é mais do que urgente. E falou bem o deputado Fred Pacheco. Ter uma referência não significa que as outras vão abrir mão de atender. Evidente. Eu queria falar sobre dois assuntos. Primeiro, a lei que criou essa delegacia, depois foi discutido, se sim, se não, é uma lei de autoria do deputado Atila Nunes, de autoria do Poder Legislativo. Exato. Posteriormente, essa lei ficou cinco anos para ser cumprida, deputado Fred. Nós, da Comissão do Cumpra-se, enchemos a paciência. Eu sou um eco chato de plantão, reconhecido. Que injustiça. Que injustiça. Assumido. Assumido. Essa autocrítica é injusta. Em São Paulo já tinha essa delegacia. A gente tinha a lei, não criava. A gente foi, criou a delegacia. Posteriormente, eu e vários deputados, inclusive a deputada Marta Rocha, fizemos uma lei que está em vigor para internalizar ou interiorizar a decrádica. A decrádica é muito pequena, aqui na região muito boa, pessoas dedicadas, mas é desse tamanho. E foi aprovada essa lei. E, claro, depende de uma decisão do Executivo verdadeiramente ter bala na agulha, no duplo sentido, e internalizar ou interiorizar, pelo menos, para as cidades mais importantes do interior. Campos, regiões, etc. Angra, Volta Redonda, etc. A minha ideia, mas aí eu não sei qual será a posição do deputado Rodrigo Amorim, é o seguinte. Geralmente, quando alguém apresenta um projeto, a gente fala, não sei o projeto é muito bom, mas é melhor ser autorizativo. Nesse caso, eu proponho exatamente o contrário, a vossa excelência. Ou seja, como a lei original foi uma iniciativa do parlamento, eu entendo que vossa excelência poderia incluir nessa lei o que vossa excelência pretende de forma mais determinativa. Ou seja, eu estou propondo exatamente o contrário do que normalmente a gente faz. Pelo fato, pelo menos nesse caso, alguém vai dizer, não, mas isso daí não é algo que tem despesa, tem não sei o quê. Tudo bem, mas eu não estou discutindo a tese geral, estou discutindo este caso específico, cuja lei original foi iniciativa desse parlamento e foi, não só foi sancionada, como depois de cinco anos de exceção de paciência, foi cumprida. E aí ela já tem uma lei nova que diz que deve internalizar e que foi sancionada pelo atual governador. Então era essa a minha observação, saudando vossa excelência pela iniciativa. Eu estou apropriado, de fato, deputado Fred, decisão de vossa excelência. Se quiser dar um tom mais duro, depois encaminhar a lei sancionada para o deputado Mink fazer cumprir. Eu acato muito a sugestão do deputado Mink, mas eu posso dizer com tranquilidade que eu tive um pouco o cuidado, deputado Amorim, de antecipadamente conversar, inclusive, com o nosso governador sobre a questão. Então, para não incorrer, inclusive na impossibilidade, eu já tratei de conversar com o governador, inclusive com a polícia. Os argumentos que o deputado Mink traz, em que pese todo o nosso esforço aqui de não criar despesa, de ser cauteloso com os autorizativos, o argumento é muito sensível, porque, na verdade, é uma lei dessa casa, já pelo deputado Átila, que cria, naquele momento lá, criou, está valendo, foi aprovada e qualquer alteração nesse sentido torna, de fato, impositiva e não autorizativa. Então, mas você já está acordado e eu mantenho o parecer melhor. Melhor o acordo. Eu acho. Eu acho que agora é buscar, talvez, a melhor forma de tornar sério. E aproveita, com a excelência que está com essa bola toda, aproveita para me ajudar no cumprase da outra lei de internalizar, interiorizar a DECRAD. Muito bom. Então, vamos seguir como autorizativo, mas eu tenho certeza que o governador está sensível a resolver a questão mais rápido possível e a gente a promover essa mudança e acho que, dessa maneira, a gente passa a ter, como eu disse, uma referência dentro de uma questão que não há dúvida nenhuma necessária para toda a população, a toda pessoa com deficiência e, quizá, transformar nessa delegacia também com um trabalho modelo para que possa ser expandido a toda a região do Estado do Rio de Janeiro. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação parecer pela constitucionalidade, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 3 da pauta, que é o PL 94823, de autoria dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco, que modifica a Lei Estadual 7.634, de 2017, que estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores. O meu parecer, inclusive, que já foi objeto de discussão na sessão anterior, é pela juridicidade. Ocorre que o deputado foi objeto de discussão na última sessão, a deputada Célia fez algumas considerações, o projeto saiu com vista conjunta para o meu gabinete, para o gabinete do deputado doutor Serginho. O deputado doutor Serginho não está presente na sessão de hoje, mas entrou em contato comigo ontem, conversou sobre o PL, e ele apresentou formalmente na CCJ um voto inseparado. Eu sei que a matéria, e a deputada Célia hoje atua como titular da CCJ, eu sei que a matéria é uma matéria de interesse não só dos autores, mas vossa excelência tem uma atenção especial com a pauta. E aí eu quero a consideração, o deputado doutor Serginho pediu que nós retirássemos o projeto, haja visto um voto dele, porque ele não estaria aqui para defender o voto em apartado. Mas fica a critério. Independente de qualquer questão, eu queria levar em consideração o que a gente faz. Se a gente retira o projeto de pauta, haja vista essa manifestação do deputado doutor Serginho, lembrando que o deputado ausente não tem a prerrogativa, não sendo relator, não sendo relator, de tirar o projeto de pauta. E eu tenho sido muito duro nesse sentido, para que a gente não crie prerrogativas, e depois, ah, esse projeto a gente tira, mas não agiu com dois pesos, está agindo com dois pesos e duas medidas. Então, para a gente manter a mesma lógica, a mesma inteligência, os projetos são retirados de pauta, ou a pedido do autor, ou a pedido do relator, ou com a determinação da presidência dos trabalhos. Mas, agindo de forma democrática, consultar a deputada Célia, se a gente tira o projeto, ou se a vossa excelência quer fazer a defesa, e a gente coloca o voto do deputado Serginho para colação aqui, para voto do colegiado. Vossa excelência que decide, é a melhor forma de conduzir. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, os presentes. Saudar aqui os autores da matéria. Na realidade, na sessão anterior, eu havia solicitado, pedi a vista, mas naquele momento do meu pedido de vista... É, vossa excelência, inclusive, pode pedir hoje também, não é? Eu estava na suplência da CCJ, não me foi possível, e vossa excelência, conjuntamente com o deputado Serginho, acatando os meus argumentos da existência de uma sentença judicial, que analisou a matéria, acatou e fez, então, a retirada de pauta, com compromisso com o deputado Mink, do retorno a essa sessão para análise. O deputado Serginho apresentou, portanto, o voto em separado, se não me falha a memória, com emendas, que são emendas na intenção do aprimoramento do projeto de lei, porque, justamente, vai de encontro a decisão judicial, as emendas apresentadas pelo doutor Serginho, para que não incorra novamente nesses problemas judiciais, que foi objeto, inclusive, da discussão da lei original 7634-2017, de autoria do deputado Mink, porque alguns dos seus artigos realmente traz dúvidas na sua aplicabilidade e acaba gerando discussões judiciais com relação à matéria. Então, as emendas apresentadas pelo doutor Serginho, no seu voto em separado, ao meu ver, ao meu sentir, aprimoram a matéria, portanto, eu entendo que é importante a defesa do deputado Serginho, no seu parecer, porque ele respeita, inclusive, a questão decidida judicialmente, para que não incorra na inconstitucionalidade, compartilhei, inclusive, com o deputado Fred, essa questão da decisão judicial, para que ele também tomasse ciência da matéria. Se não for de oposição ao deputado Mink, que, na próxima sessão, o deputado Serginho possa estar presente, ao meu sentir, eu gostaria da presença do doutor Serginho na defesa do seu voto em separado. O deputado doutor Serginho apresentou já formalmente, eu vou fazer o seguinte, deputado Mink, vamos tirar o projeto de pauta, coloca na próxima sessão, mas já distribuo para vossas excelências o parecer do deputado voto em divergente, porque aí é o tempo de a gente até discutir, posso fazer só uma breve consideração, em relação ao que disse... Fazer um pela ordem, que eu não vou nem botar a discussão, então. Pela ordem. A deputada Célia Jordão e a vossa excelência. Claro que, não tanto o doutor Serginho, ele tendo apresentado, e com a fala da deputada Célia, eu concordo com essa ideia, até porque eu quero ver as emendas. Eu queria fazer duas breves considerações numa questão de ordem, sem invadir aquilo que o deputado Luiz Paulo sempre fala, que depois que é retirado a gente não vai discutir, porque não vai votar. Mas, como foi feita uma consideração, também eu faço uma questão de ordem para contrapor. E também em homenagem ao Fred Pacheco, que, nesse caso, é o primeiro dos vários projetos que nós vamos fazer em coautoria. Estamos inaugurando aqui uma linha eco-espiritual de coautoria em projetos. Então, dizer o seguinte. Bom, esse projeto... Essa parceria está sendo quase amor. É quase amor. Mas, então, deputado... Simpatia, quase amor. ...constitucionista Rodrigo Amorim, esse projeto altera uma lei de minha autoria. Então, quer dizer, inconstitucional não deve ser. Ele foi objeto lá atrás, deputada Célia, de algumas contestações, o projeto, e essas contestações foram derrotadas na Justiça. Derrotadas. Na verdade, o que foi objeto de outra ação foi um decreto, um decreto do INEA, que regulamentou isso. Inclusive, foi um pedido meu ao secretário Tiago Pampolha, que fez um decreto regulamentando, viu, deputado Amorim, bastante favorável aos catadores. Lembrando que o atual secretário e vice-governador tem uma posição muito favorável... Eu conversei com ele também. ...aos catadores. Muito bem. Então, o que acontece? Nós tivemos audiências públicas e esse decreto foi considerado realmente inconstitucional em alguns pontos, e foi revogado, e foi modificado por outro. E a gente não conseguia fazer cumprir a lei. Na verdade, havia também... Eu até comentei isso, primeiro com o deputado Fred, depois com a deputada Célia Jordão. Havia um certo oportunismo. Isso eu digo que eu sou o maior defensor das cooperativas de catadores há 20 anos. Mas tinha algumas que tinham um certo oportunismo, é bom que se diga aí, porque isso existe em tudo que é lado, infelizmente, que interpretavam, deputado Felipinho Raves, que, por exemplo, os dutos da Petrobras eram material reciclável. Então, na hora que a Petrobras ia retirar para mudar, isso tem um valor comercial, tem siderúrgicas, como a Gerdal, que vivem de material desse tipo. Portanto, isso tem um valor. Não, não, isso é material reciclável, tem que ser dado gratuitamente às cooperativas. É óbvio que o espírito da lei original não era esse. A gente está falando de vidro, lata, papel, não é de quilômetros e quilômetros de dutos da Petrobras. Esse foi o objeto da contestação do decreto que eu próprio pedi para o secretário, que era, na época, e continua sendo, Tiago Pampulha. Então, nesse projeto conjunto com o deputado Fred, eu até expliquei, nós excluímos o setor siderúrgico, o setor petroleiro, etc., para deixar muito claro que não era deste tipo de material que a gente estava se referindo. Então, essas observações que eu vi no início, o deputado Fred até falou, poxa, Mink, mas isso aí restringe. Eu falei, não, não, não. Isso acaba desviando e sendo contestado. Então, a gente tomou esse cuidado de, nesse projeto, eliminar o que tinha sido objeto, entre aspas, de um certo oportunismo, que acabou depois levando a uma ação, essa sim, que sustou um decreto da CEIA. Então, era só essa observação que eu queria fazer. Mas, claro, outra coisa, as emendas do doutor Sertinho, se forem muito, muito específicas, eu não vi quais são, serão umas boas, outras não, mas eu me pergunto se todas elas, o palco deveria ser a CCJ. Mas, tudo bem, vamos ver quais são, algumas serão de constitucionalidade, para sanar, como disse a deputada Célia Jordão. Isso, deputada Célia Jordão, tem um grande viés ecológico até nos ovos orgânicos que produz, e eu sou testemunho disso, já provei eles. O senhor é freguês dos meus ovos. São excepcionalmente orgânicos e saborosos. Então, eram essas as observações que eu fiz. Agora você ficou com inveja. O deputado Luiz quer também. Eram essas as observações que eu queria fazer, presidente, dizendo apenas que a gente vai estudar, mas só para... Digamos, se forem emendas muito, 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 a gente pode discutir as emendas que tiram algum viés de inconstitucionalidade eventual, mas deixar para as comissões temáticas aquelas que sejam muito, muito específicas e não... Mais técnicas. Não, e fico com o compromisso de trazer a pauta na quarta-feira de qualquer forma. E parabenizar a deputada Célia, que poderia ter usado a manobra de também pedir vista e encerrar a discussão. A pedir vista encerrou, mas colocou para o debate. Então, parabenizar. Nossa Excelência não usou... A intenção é aprimorar mesmo o projeto como aqui os decanos sempre fazem, com a experiência que tem. Obrigado pela gentileza, cordialidade e jogar limpo conosco. Senhor presidente, eu só queria pedir uma questão à Vossa Excelência sobre esse tema. Ficará mais fácil o debate de quarta-feira se o senhor disponibilizar o voto do doutor Serginho? Não, é isso que eu falei. Já está no grupo e entregar em mãos também. Porque aí ajuda a gente na quarta-feira. Obrigado. Não, mas de verdade, parabenizar a deputada Célia mesmo, porque eu podia ter encerrado a discussão já de pronto. Ah, quero pedir vista, é titular da CCJ, pediu vista e encerrou. Posso dar uma sugestão ao deputado Carlos Mink? O deputado Carlos Mink tem as suas expressões amorosas muito difusas. Então, quando ele disser assim, em relação tanto ao Fred Pacheco quanto ao deputado da Célia, que são parceiros eco-espirituais, ele precisa acrescentar quem são os parceiros platônicos e quem são os epicureais. Platônico é o deputado de Paulo, que é quase uma parceria civil estável parlamentar. E de longa data, não é? E de longa data. Parceria estável com direitos previdenciários. Então, o projeto está retirado de pauta e volta na próxima sessão. Agora, passamos ao bloco de relatoria do deputado doutor Serginho, e aí, por conta disso, retiro. Inclusive, o nosso projeto de nossa discussão, deputado Mink, é a questão das escolas. Vou retirar do 4 ao 7, e a gente retoma na quarta-feira. Tem aí a explanação do deputado Luz Paulo também, que será muito bem-vinda. Presidente. Pois não, deputado Luz Paulo. Presidente, se a Vossa Excelência me autorizar, só se a Vossa Excelência me autorizar, porque, não sei se quarta-feira, eu serei titular ou suplente. Então, eu escrevi aqui, voto em separado. Mas distribuir esse voto, inclusive, para a Vossa Excelência, exatamente para ganhar velocidade. Vossa Excelência distribuir, que certamente estará funcionando como titular. Se eu votar, é para a reflexão. Se eu votar, eu vou separar. Certamente estará participando, e fica o compromisso nosso aqui também, dos titulares, caso a Vossa Excelência não esteja, algum de nós apresenta o voto em separado do deputado Luz Paulo no inteiro teor, para que a gente possa promover a discussão, deputado Luz Paulo. Então, se eu puder... Lógico, mas pode ser dessa forma, deputado Luz Paulo. Então, a Vossa Excelência apresenta, e aí quem tiver, mas certamente a Vossa Excelência estará. Mas se não tiver, um dos titulares apresenta, para que a gente possa, pelo menos, fazer a discussão. Deputado Mim. Uma breve questão de ordem. Na discussão anterior, da quarta-feira passada, foram levantadas algumas questões e que houve evolução delas lá para cá. Então, não vou adentrar no mérito do projeto, nem no voto do deputado Luz Paulo, que isso tudo a gente vai discutir na quarta-feira que vem. Mas eu queria dizer o seguinte, Vossa Excelência lembrou que o deputado Galberto viu uma contradição na questão das câmeras. E, depois da resolução da decisão do STF de anteontem, eu vi hoje, nos jornais, uma matéria do governo do Estado louvando as câmeras e mostrando como isso e outras medidas tecnológicas estão ajudando ao combate. Então, o governo, numa posição que, aliás, sancionou a lei, numa posição pró-câmeras nos uniformes. Que, aliás, é um sucesso absoluto em São Paulo. Essa é uma observação. A segunda observação, eu falei com Vossa Excelência, eu recebi para outro assunto diretores das escolas públicas. Se queixam que há 12 anos não se renovam, não se atualizam as gratificações. Então, em suma, e falaram, claro, sobre esse assunto também, dizendo que várias escolas têm câmeras. Mas, por causa da violência escolar, violência de aluno contra professor, de aluno contra aluno, e, eventualmente, até de destrato, que existe também, de professor contra aluno. Nesses casos, obviamente, mas aí não é cada um estando filmando. É uma coisa institucional que a gente deve levar em conta. Outra coisa, eu lembrei a Vossa Excelência agora mesmo, que muitas aulas são online, deputado Luiz Paulo. As aulas online, Vossa Excelência até comentava comigo agora, antes da sessão, as aulas online, esse assunto já está documentado, porque tudo é filmado na aula online. E, por último, eu queria dizer que ontem eu tive uma conversa com Vossa Excelência, que ficou claro para mim que o vosso objeto não era ter como princípio revogar. Porque eu, por exemplo, que sou deputado com mais leis aqui, aprovadas em não sei quantos anos, mais de 200, nenhuma delas foi de revogar uma lei de outro colega. Porque isso pode criar uma situação que aí muda a política e você revoga. Aí muda outra vez a política e revoga. Então vai ficar revogar-se para cá, para lá. Eu tive o cuidado, até fiz leis modificando leis minhas próprias e de outros, mas nunca... E Vossa Excelência manifestou de uma forma muito republicana que não era esse o vosso interesse, que o vosso interesse era uma discussão política de fundo. Eu entendi qual era o vosso interesse e dizer que fiquei mais confortado com essa visão de Vossa Excelência de enfrentar um debate que é real e do qual não se pode fugir, mas não com aquela ideia tipo assim de távula rasa, de mudar a política, então passar o cerol em cima. Porque aí ia virar uma situação cada vez que muda, então se revoga as leis aprovadas na situação anterior. eu fiquei mais confortado com essa compreensão política que Vossa Excelência me externou particularmente. São bandeiras dos nossos mandatos, na verdade, Vossa Excelência, tanto é que, num cochilo de uma ala da direita conservadora dessa casa, deixou aprovar a lei e Vossa Excelência tem todo o mérito disso, inclusive com toda a pertinência e com toda a lealdade aos seus eleitores, mas também me sinto obrigado a apresentar a discussão que tem todo um contorno da questão relacionada à escola sem partido e que será feita no momento oportuno em plenário. Tenho convicção que com bons argumentos de um lado e de outro, mas também é importante tratar aqui na CCJ de forma técnica os aspectos de constitucionalidade, levar a plenário, deixar a discussão acontecer, as eventuais emendas acontecerem, e tenho certeza que o resultado vai ser profícuo. Só corrigindo num ponto Vossa Excelência, que a redação final foi da lavra do então presidente da CCJ, Márcio Pacheco, que está presente aqui fisicamente e espiritualmente. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o voto em separado pela constitucionalidade com emendas tenta exatamente mediar esse conflito. O conflito do excesso da revogação, mas também mantendo o espaço do seu interesse, que é o interesse de qualquer parlamentar, de ter divergência e levar à plenária. Esse é o sentido do parecer. Superlegítimo. Vou discutir rapidamente. Não é discutir pela ordem, porque não está retirada de pauta. Exatamente. Foi citado espiritualmente. Eu não ia discutir, evidentemente, porque acho que a gente precisa fazer isso no mérito, mas só como o meu eco-amigo espiritual citou, e aí já peço o Vênia, o meu colega, para dizer que sei da decisão, inclusive, como meu irmão, então deputado Márcio Pacheco, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, sei da postura, das decisões e talvez até mesmo das negociações que foram feitas no momento, mas já antecipo, meu querido amigo deputado Mink, que penso um pouco diferente do meu irmão e conselheiro hoje, ex-deputado Márcio Pacheco. Então, no momento oportuno, vou, com dor no coração, externar a minha opinião divergente do meu irmão Márcio, porque sou, de fato, a favor das câmeras nas escolas, e, com certeza, no momento oportuno, a gente vai discutir esse mérito, e a minha luta, com certeza, vai ser neste sentido, de fazer com que as crianças, com que os professores tenham segurança e acho que, de fato, as câmeras nas escolas são oportunas, evidentemente, para garantir integridade das crianças e, sobretudo, dos professores, por ser, de fato, um ambiente público e entendo que isso garante, como é prova em muitos locais no mundo, mas, enfim, vou deixar isso para o mérito, mas só para, respeitosamente, já divergir do, então, presidente da CCJ, Márcio Pacheco, tenho certeza que ele vai, pode até falar alguma coisa depois, mas a gente só discuta com ele em casa. Vossa Excelência me concede um brevíssimo a parte, estou extrapolando aqui, mas não continuarei nessa linha. Primeiro, não vou me queixar ao deputado Márcio Pacheco da sua divergência, você pode ficar tranquilo, não vai receber nenhum puxão de orelha do seu irmão gêmeo. Primeira observação. Segunda observação, o que está em jogo não são as câmaras que já existem nas escolas que eu fiz referência, é cada aluno filmar sem autorização. A discussão, por exemplo, de um professor estar falando e cinco estarem filmando, isso vai para um lado, vai para o outro. Imagina um professor que tenha posições sobre a família ou moral parecidas com as suas, por exemplo, e que ele esteja falando e que estejam cinco filmando ele enquanto ele está falando sem a devida autorização. então, veja, eu sou completamente favorável a essas outras câmaras que estão sendo, câmeras, eu falo errado isso, que estão sendo instaladas para prevenir a violência. Essas sim parecem com aquelas no uniforme, são institucionais. Diferente disso, é um professor que está falando e ter cinco ou seis filmando ele enquanto ele está falando, seja para um lado ou seja para o outro. Mas tudo bem. Não vou me queixar ao ex-deputado Márcio Pacheco. E me permite só uma parte para finalizar, eu também acho que tem que ter cuidado. Texto fora de contexto vira pretexto. Então, de fato, uma gravação mal feita ser de que lado for prejudica. Então, a gente tem que ter um olhar muito mais amplo e discutir, de fato, o mérito no momento oportuno. Mas é só para colocar que nem em tudo nós somos gêmeos ou parecidos ou pensamos igual. Nós somos gêmeos. Exato. E o penteado. Só isso. deputado Mink, só para... Vossa Excelência é mais afinado do que o seu irmão. Quero deixar claro isso aqui. É, então. Isso é unânime. Essa é a opinião unânime. É uma constatação, não é nem uma opinião. Deputado Mink, só para deixar claro que, na verdade, reconheço, eventualmente, até a gravidade de um projeto que visa revogar uma regra e até o perigo disso se tornar uma espécie de hábito de uma legislatura para outra. Mas, quando digo que não quero fazer um cavalo de batalha com isso, não é o desespero de aprovar e confrontar imediatamente, mas mantenho me filiando ao espírito da revogação total e acredito que seja, no plenário, um ambiente adequado para essas discussões e enxertos de eventuais emendas de todos os lados. Eu tenho certeza que colegas de ambas as vertentes ideológicas contribuirão com o projeto. Então, minha ideia nesse sentido, a gente, de fato, é uma norma constitucional querer revogar outra regra em que pese o parecer do deputado Luiz Paulo que vai ser trazido aqui ao debate, mas que a gente possa sair da CCJ, fazer a discussão no plenário, receber as emendas necessárias e aí acho que essa discussão vai ser salutar para ambos os lados. Passo aqui ao bloco, então, o projeto está do 4 ao 7, estão retirados de pauta pela ausência do relator. Projeto número 8 da pauta é o bloco de relatoria do deputado Fred Pacheco. Trata-se do projeto de lei 5524 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 7.258 de 12 de abril de 2016 que estabelece regime de cotas para pessoas com deficiência para as empresas que firmarem contrato com o Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela juridicidade. Vem discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela juridicidade. Parabéns, Tia Ju e parabéns, Fred Pacheco. É só para... Grande iniciativa. A capacidade da Tia Ju nesse momento para atualizar as nomenclaturas, porque isso é muito importante. Ela faz a menção de tratar a pessoa com deficiência e não necessidades especiais. A gente precisa realmente atualizar e isso é muito importante. Parabenizar, Tia Ju, sempre atenta à pauta. Nove da pauta é o PL 433 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei 5.848, de 28 de dezembro de 2010, para criar o Programa de Fonoaudiologia Educacional Destrava Língua na Rede de Ensino Pública e Privada do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela juridicidade. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria sugerir ao relator, deputado Fred Pacheco, eu acho que este rótulo é pejorativo, destrava a língua. não existe organicamente língua travada. A língua não é travada, a língua é solta. Eu acho que podia trocar esse termo por algo mais... ou mais científico, porque, sabe, você tem que destravar a sua língua, não é uma coisa... é uma coisa que está passando aí pelo... Ou deixar passar e fez a emenda no plenário, está em primeiro. Não, eu queria sugerir ao relator, mas que ele não... Eu, no plenário, vou emendar, só para tirar o destrava a língua fora. Então, eu não... Para o cuidado também em relação ao próprio autor, eu vou manter a questão da forma pela condicionalidade e a gente altera no plenário. Ok. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 10 da pauta, o PL 551 de 23, autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas ostomizadas nos locais que especifica e dá outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco saudando a nova deputada Verônica pela presença conosco. Presidente, meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luz Paulo. Não sei se o relator observou. Existe uma lei 7329 de 16 de autoria dos deputados Paulo Mello, Samuel Malafaia, Edinho Nilson Lins, que instituiu no Rio de Janeiro a diretriz para a promoção de acessibilidade de pessoas com deficiência imobilidade reduzida. E lá no artigo 3º desta lei, ele considerou o que é pessoa com deficiência. E aí colocou lá deficiência física, detalhando as deformidades congênitas, enfim, amputações, cirurgias, etc. Então, eu fico aqui na dúvida, e era só uma mera sugestão, se há ou não a prejudicabilidade. Não sei se... Então, foi observado. Para discutir, até como autor da matéria... A mera sugestão, Pedro. Eu também tive essa dúvida na hora de elaborar o PL se fazia uma alteração a 7329, que, aliás, é uma lei muito boa do deputado Paulo Mello, Samuel Malafaia e Dionísio Lins. Mas, na verdade, eu fui procurado por uma associação, uma das associações de ostomizados, no sentido de que há dúvida e há questionamento sobre a questão da incapacidade, do tratamento diferenciado. E aí, o intuito dessas associações é no sentido de dar um tratamento mais veemente, mais específico sobre a matéria. E aí, a minha grande dúvida legislativa é o seguinte, aqui no artigo 2º, eu acabo criando outros elementos que não estão na lei original, que é justamente falar especialmente colocar no âmbito das filas com atendimento preferencial já destinadas a idosos. E depois, falo no artigo 3º o que diz respeito especificamente à identificação, que é outra demanda de muitas associações de pacientes com outras enfermidades. E aí, como houve essa diferenciação da lei original, a minha opção é fazer uma lei inseparável. é nesse sentido. Mas eu também fiz a leitura, o estudo da 7.329, diga-se de passagem, repito aqui, uma lei muito bem elaborada e muito importante no nosso ordenamento. Então, é só nesse sentido que eu continuo defendendo a ideia e o apelo para o relator de, de fato, não fazer a alteração, porque sanearia, resolveria a prejudicabilidade, mas tratar como algo apartado. me permite só uma parte. Foi nesse sentido, presidente, que eu optei e dei o parecer pela constitucionalidade, até porque a questão levantada da pessoa customizada, ela pode, por exemplo, ter uma bolsa coletora que fica embaixo da roupa. Então, aparentemente, a pessoa não consegue ser identificada visualmente como uma pessoa com deficiência. Então, por isso, a necessidade, a inclusão do artigo 3º foi muito bem colocada por vossa excelência, porque é o que pode garantir. A pessoa não pode mostrar a bolsa. Isso traz todo um constrangimento ali naquele momento. Por isso, além de muito meritória, ela dá, de fato, uma especificidade para este caso. Então, por isso, gostaria de manter o parecer pela constitucionalidade. Agradeço ao relator. O projeto é uma discussão. Não havendo o que queira discutir, se é errado a discussão, em votação, os senhores que aprovam ou permaneçam como estão, não aprovada o parecer pela constitucionalidade. Projeto 11 da pauta, PL 564 de 23, de autoridade do deputado Tony de Paula Pai, que declara a marcha para Jesus como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Fred Pacheco, não sem antes saudar a ilustre presença do deputado Serafine e do deputado Alain Lopes conosco aqui. Obrigado. Enfrentamos o projeto de vossa excelência, foi discutido aqui, a CCJ aplaudiu a iniciativa meritória, mas chegamos a uma conclusão aqui de técnica legislativa que será mais eficaz, mais eficiente a cópia do disposto no decreto e acrescentar o ordenamento que vossa excelência pretende. e já ficou aqui por lei. Com apoio de todos nós. Com apoio de todos os CCJ, traremos a pauta na próxima semana, já com voto antecipado de todos os presentes de forma favorável. Depois agradeço ao deputado Luiz Paulo pela aula de técnica legislativa que foi muito importante na discussão. Passamos então para o parecer do deputado Fred Pacheco ao item 11 da pauta. O parecer é pela juridicidade. É discussão para discutir. Deputado Luiz Paulo e deputada Célia, Jordão. Sr. Presidente, que bom que chegou a deputada Verônica Lima, presidente da Comissão de Cultura. Conversamos outro dia em plenário em função exatamente desse tema que trata o projeto 11 da pauta, Patrimônio Imaterial. Sr. Presidente, tem havido ao longo desses últimos anos grandes distorções nessa questão de declaração de patrimônio, quer seja material, quer seja imaterial. Então, eu queria fazer aqui uma sugestão à Vossa Excelência que a gente pudesse tentar disciplinar essa matéria de forma que ouvíssemos e participássemos diretamente aqueles que cuidam do patrimônio, que é o órgão patrimonial do poder executivo. porque é relativamente fácil para um de nós dizer assim, é patrimônio material do Estado o quilombo X. É fácil, poucas linhas e depois votar. O órgão específico de patrimônio, ele vai precisar definir a área do quilombo, possivelmente por levantamentos aerofotogramétricos existentes. Depois, vai ter que identificar todas as benfeitorias que tem naquele quilombo e depois descrever o quilombo e assentar no livro de patrimônio material. É um trabalho eu estou dando um exemplo deste. E tem outros patrimônios imateriais, aí eu estou falando do imaterial, que você não consegue nem lastrear para fazer o assentamento. Aqui a gente está tratando de uma justa matéria, Márcia para Jesus. Mas a Márcia para Jesus pode ser feita por evangélicos, por católicos, por espíritas kardecistas, por umbandistas. Como é que é essa marcha, qual é a característica imaterial? Louvar a Deus? Não parece uma coisa simples para nós fazermos, do seu ponto de vista do tombamento, é uma grande dificuldade. deputado Luz Paulo, Vá silenciar. Porque, inclusive, tem uma PEC minha com Malafaia sobre esse tema. Então, o que eu queria sugerir é que a CCJ, junto com a Comissão de Cultura, tentasse fazer um pequeno grupo de prazo definido para trazer uma proposta à V. excelência, evidentemente, esse grupo patrocinado pela deputada Verônica Lima. Da mesma forma, deputado Luz Paulo, que a gente já está enfrentando, existe, inclusive, um projeto da deputada Célia, muito meritório, e também um do deputado Brasão, ambos de reconhecimento de utilidade pública. E aí a gente encontrou aqui uma dicotomia, a gente tem um regramento com base numa resolução da Fazenda, a gente tem um outro regramento de um decreto-lei, ou seja, com regras próprias, com regras independentes, muito extensas, inclusive, algumas até ultrapassadas que têm documentos exigidos ali e que a gente não sabe nem como é que tira mais aqueles documentos que estão exigidos ali. E a gente enfrentou e está enfrentando a matéria nesse momento criando uma normativa própria para esses procedimentos de forma que tenha executividade de verdade, porque não adianta também fazer um projeto de reconhecimento de utilidade pública se depois aquele detentor do título de utilidade pública não possa fazer jus aos seus benefícios perante, por exemplo, a Fazenda. Então, da mesma forma, a gente possa estabelecer uma regra, um regramento ou por resolução, por projeto de resolução... Não, olha só, tem um projeto de emenda constitucional do deputado Samuel Malafaia e minha autoria deste ano. E da mesma forma que a gente também... E tem um regramento que a gente poderia acatar ou não dependendo do trabalho desse grupo. Vou fazer uma sugestão. Na verdade, tem uma comissão própria para os projetos de emenda constitucional, mas que a gente possa trazer o texto como base de vossa excelência com o deputado Samuel, tal qual fizemos com as frentes parlamentares, que saía a partir da CCJ em conjunto com a Comissão de Cultura, tendo como documento base esse documento de vossa excelência com o deputado Malafaia, e que a gente possa, igual a frente, igual os projetos de utilidade pública, que a gente possa também criar um regramento e uma norma de orientação para esse tipo de projeto. Pode ser dessa forma? A deputada Célia tinha pedido primeiro, depois não. A deputada Célia Jordão, me perdoe. É apenas para fazer uma observação, porque aqui a minha assessoria havia levantado a existência de um outro projeto de lei, que é o 570, de 2023, de autoria do deputado Alan Lopes, e que trata sobre o mesmo assunto. esse aqui é um anterior, um dia antes. É esse do deputado Foram publicados no mesmo dia, 570. Era só para fazer essa observação. Mas assiste a razão aqui, não é? Eu acho que é o tema levantado, que é importante para todos nós. Deputada Verônica. Muito rapidamente, eu queria, na verdade, concordar com o meu colega Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo coloca com muita clareza algo que a gente vem percebendo, inclusive, no âmbito da Comissão de Cultura. Evidentemente que o parlamentar tem, às vezes, uma visão sobre uma determinada manifestação cultural, popular, que ele entende ser importante e, portanto, quer fazer daquilo um patrimônio imaterial. Mas o regramento é fundamental quando a gente fala desse patrimônio imaterial, porque tudo que é incorpóreo, intangível, quer dizer, o que é patrimônio para um, o conceito do que é patrimônio para um que deve ser reconhecido pode não necessariamente ser para outro. Então, o regramento se faz realmente muito importante e necessário e a gente também já vem acumulando no âmbito da Comissão de Cultura. E aí, quero me somar com o deputado Luiz Paulo para a gente ter uma formulação assertiva para uma regulamentação. Bem, o fato é que a gente tem três projetos na pauta de hoje que versam acerca de declaração de patrimônio imaterial, não é patrimônio material, imaterial. Esse é o 11 da pauta, é o projeto de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que fala sobre a marcha para Jesus. Depois, a gente tem outro do deputado Ottoni de Paula Pai, no item 15 da pauta, que declara a pelada de futebol como patrimônio imaterial do Estado do Rio. E a gente tem o último projeto sobre declaração de patrimônio imaterial, que é o item 16 da pauta, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que declara patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro à festa de São João Batista no município de São João de Meriti. A gente tem inúmeras leis parecidas. Presidente, eu, nos três, eu vou votar pela baixa de diligência ao órgão patrimonial do Estado, o INEPAC. Esse vai ser o meu voto nos três. Eu vou sugerir aqui que a gente, então, eu fico só com lastimando por conta do projeto do deputado Valdeci, porque tem uma razão específica que é justamente a alusão ao mês que a gente está e a ocorrência da festa, enfim, ele queria fazer a entrega do título lá, etc. Então, é o que eu lastimo os demais, não há motivo de que nós possamos avançar ou ter urgência em trabalhar a matéria. Eu ainda tenho dúvida sobre essa questão do INEPAC que é mais afeto aos tombamentos dos materiais, ao meu ver, é indispensável, porque tem questão de delimitação da área. Eu falei de material. Os imateriais são mais uma decisão política, de fato. Sim, querido, eu concordo com a excelência. Eu já expliquei ao INEPAC que, muitas vezes, por mais que a gente regulamente, o deputado jamais vai perder o direito de fazer o que ele quiser. E, mesmo no patrimônio material, muitas vezes, o deputado age para fazer um tombamento de um prédio que não tem valor arquitetônico, histórico, nenhum. Mas ele tomba por quê? Para esse prédio não ser demolido, há vezes um prédio de dois pavimentos, para virar lá uma torre, não sei o quê. É uma luta política que jamais pode ser impedida. Mas, veja bem, o regramento é só para quando a CCJ trata ou as comissões forem decidir, porque o deputado é livre para propor o que quiser. Na verdade, quando trata-se de um patrimônio material, eu chamo a atenção dos colegas nessa discussão que é extremamente relevante, quando se trata de um tombamento material, existem efeitos objetivos, seja de um tratamento tributário diferenciado, do impedimento de realização de obra, da aplicação para outro fim, aí há uma restrição sobre o bem material, sobre a propriedade e tudo mais. A ideia que é o bem imaterial, que é só um aspecto cultural, uma ideia, uma festa ou algo do tipo, é algo muito mais inerente à questão política do que a um técnico... Me perdoe, mas eu não vou ficar preso no meu mandato, que tem a vontade popular atrelada a um parecer de um técnico do INEPAC. Não, mas não parecer técnico não, presidente. Dizendo que a minha proposição não é condizente. Olha só, eu quis só... Por exemplo, eu fiz reunião com o INEPAC. Tudo que o senhor está dizendo, eu disse com muito mais ênfase ainda. No patrimônio material, aqui eu quis ganhar só tempo. Eu não acho que tem que consultar como regra nada. no patrimônio material, o que a gente ia tentar perseguir é ver que como a gente qualificava sem falar em patrimônio, aquele bem como um bem imaterial, para não codificar nos livros de tombamento. Então, era só nesse sentido. Mas eu retiro o meu voto. É uma dúvida minha. O imaterial vai para os livros? Não me parece, acho que é só um material. Eu fui buscar, presidente. Só terminar aqui. Na PEC, quando a gente está alterando o artigo 324, desculpe, inserindo o artigo 324C, constitui patrimônio turístico estadual os atrativos naturais e culturais. a gente trocou ali para o patrimônio turístico. E, por aí, a liberdade do deputado tem que ser respeitada, o exercício do seu mandato, etc. Os rótulos é que são, podem talvez ser diferentes, para evitar algo que o outro lado não consegue fazer. Cadê meu patrimônio tombado, não sei o quê? É nesse sentido, mas está retirado a parte de ele. Deputado Fred, deputado Veroni. Acho que talvez possa esclarecer um pouco. Eu fui buscar aqui no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conceito de patrimônio material. O conceito diz assim, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura define como patrimônio material as práticas, as representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Então, nesse sentido, e aí não é questão de semântica, é uma questão de interpretação literal, os três projetos em questão são absolutamente pertinentes. E aí a gente acaba com o conceito subjetivo, dizendo, há a questão da comunidade? Sim. a definição do projeto do Ottoni de Paulo, do deputado Ottoni, por exemplo, a Marcha para Jesus acontece em alguns anos, todo mundo já sabe, todo ano isso acontece, é um patrimônio, de fato, para aquela comunidade, para aquela comunidade, assim como, eu me lembro que a deputada Verônica relatou ou foi autora de um projeto que também tornava, se não me engano, uma roda de samba, alguma coisa assim, não foi isso, deputado? É um roda de samba. Absolutamente pertinente. Se fosse um terreiro específico, enfim, qual seja vai caber, por uma interpretação literal, aqui o lugar cultural, a sua comunidade e os seus grupos. Então, nesse sentido, gostaria de manter o voto pela judicidade e já antecipo o meu voto em relação ao outro do deputado Ottoni e do deputado Valdeci da Saúde, que, para mim, se encaixa absolutamente dentro do conceito que está absolutamente regrado no site do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e conceituado também, validado pela Organização das Nações Unidas. Deputada Verônica. Não, acho que dois ou... Bom, um ou dois aspectos que eu acho importante considerar aqui no diálogo. O primeiro deles é que eu tenho concordância com o deputado Luiz Paulo, que talvez careça da nossa parte um esforço para um regramento e uma definição interna do que a gente conceitua como patrimônio imaterial. Esse é um elemento que eu tenho concordância. Segundo elemento é que o parlamentar que está propondo a questão do patrimônio imaterial, esse é um nome muito consolidado em todas as casas legislativas. Seja casas legislativas de âmbito municipal, assembleias legislativas, pelo Brasil inteiro, este conceito que é o patrimônio imaterial está muito consolidado. Então, por vezes, criar uma normativa interna que para criar, de certa forma, uma rota de fuga, vamos usar esse termo, para a gente não cair lá nas exigências do INEPAC, não conseguir ou ficar refém disso, talvez não seja a solução, porque está muito consolidado na sociedade esse conceito do patrimônio imaterial. Esse é um segundo elemento. E um terceiro, para acrescentar no debate, é que esse debate da conceituação do patrimônio imaterial, ele já vem sendo, de alguma maneira, debatido em várias casas legislativas e também no âmbito do Ministério da Cultura. É muito bom a gente ter o conhecimento que o INEPAC está lançando uma consulta pública e a nossa Comissão de Cultura, a Casa Legislativa como um todo, vai fazer parte dessa construção. Nós vamos, inclusive, construir audiência pública nesse sentido, porque a gente está percebendo que precisa conceituar melhor esse conceito de patrimônio imaterial. Então, já há, por parte do próprio INEPAC, essa demanda. Então, essa demanda não é uma demanda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério da Cultura, seus órgãos internos que dialogam com a questão do tombamento imaterial, porque, às vezes, você está querendo propor o tombamento imaterial, você quer fazer constar no livro do INEPAC, que é um órgão conhecido e reconhecido, que aquele tombamento vale. Inclusive, a gente começou a discutir aqui no âmbito da CCJ, primeiro, é uma prerrogativa nossa, sobretudo, o patrimônio imaterial, porque o patrimônio material está correto. Quem falou que você tem aí uma série de desdobramentos, que, de fato, os pareceres técnicos do INEPAC se fazem muito mais importantes e necessários. Eu achar que, por exemplo, a parada do orgulho LGBT é um patrimônio imaterial? Eu acho. Pode ter sido um deputado que não ache. Assim como tem um deputado que propôs a marcha para Jesus e ele acha. Ele crê fidedignamente que aquilo é um patrimônio. Vem sendo construído ao longo dos anos, as pessoas participam, celebram, enfim. Essa questão da crença de cada um, do que cada um acha, precisa ser melhor conceituado. Tanto é um desafio para a Casa Legislativa, quanto também é um desafio para os órgãos, como o INEPAC, o Ministério da Cultura, enfim. Então, queria só agregar aqui essa breve fala que eu acho que é importante a gente começar a acumular. Nós vamos fazer audiência pública nesse sentido também, convidando o Ministério da Cultura, as secretarias de Cultura do Estado, enfim, para a gente acumular. Deputada, me permite só uma parte, rapidamente. esta informação, inclusive, que a V. Exª disse, consta no site oficial do governo federal, como o conceito de patrimônio imaterial que pode ajudar, inclusive, a tirar qualquer outro tipo de subjetividade. Está lá no site do Instituto do Patrimônio Histórico e fala, inclusive, sobre ofícios, modos, celebrações, formas de expressão cênica. Está bem conceituada essa questão. aqui, o artigo 216 também da Constituição Federal. Então, enfim, a gente tem um arcabouço aqui que pode ajudar, inclusive, a tirar qualquer situação subjetiva na questão. V. Exª está certo, existe um regramento posto, mas o que a gente está percebendo é que talvez nem ele seja o suficiente, mas que ele existe, existe. Então, sem dúvida. Para auxiliar na discussão, sem dúvida. Presidente, deputado Luiz Paulo, para a gente encerrar essa discussão. Vamos, deixa eu fazer aqui uma proposta. Seguinte, a gente não pode, de fato, sustar andamento de nada em cima de estudos que a gente vai efetuar. Até porque os estudos também podem chegar à conclusão que não tem que ser muito a fazer. Existe uma emenda constitucional que está tramitando. Aliás, o último dia para receber emenda na emenda constitucional é hoje. E essa emenda constitucional do Malafaia comigo se respaldou exatamente nos conceitos que estão lá no site do órgão patrimonial da União. Então, a gente vota os projetos, continua, quando tiver regularimentação, a gente discute. Perfeito. Só um parênteses. Eu só queria só lembrar uma grande discussão que teve aqui anos atrás, quando um deputado evangélico propôs, deputada Verônica Lima, que Jesus Cristo fosse patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. E eu levantei essa questão. Ué, no meu entendimento, era da humanidade. agora que é só botar para o Estado do Rio de Janeiro. Enfim, poder o cara pode fazer tudo. Só um pequeno parênteses, se a V. Exª me permite. Eu acho que, por exemplo, esse debate foi válido, ele é válido, mas, no caso dos projetos que a gente está analisando no dia de hoje, eles são até de fácil compreensão e de assimilação por parte dos deputados de que eles são meritórios na questão do patrimônio imaterial. A gente vai enfrentar, certamente, ou já deve ter enfrentado no passado, outros como esse que a V. Exª acabou de citar, que são absolutamente desafiadores para o nosso conceito de constitucionalidade, na hora de proferir um parecendo. É o caso dos três de hoje, na minha opinião. De fato, essa discussão é de plenária, de mérito. Se determinado deputado não considera o apresentado que faça juiz ao título, que vote contrário, que apresente emenda, enfim. Então, vamos avançar, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer pela juridicidade, passo ao 12 da pauta. Os projetos de relatoria do meu querido irmão, deputado também pequente, Filipinho Raves. Projeto de lei, número... Só não pode bater pênalti para fora, né? Isso aí já viramos essa página. Está superado. Já 24 tem mais. Matéria é vencida, né? Matéria é vencida. Pela mão de mim, esquece isso. PL 186 de 23, de autoria do deputado Tiago Rangel e Índia Armelal, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta, visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento que estejam regularmente matriculados nas instituições de ensino, da rede pública e privada, no âmbito do Estado. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Não aparecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. 13 da pauta, PL 308 de 23, de autoria do deputado Flávio Serafine, que institui o selo Escola Amiga do Clima no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Filipinho Raves. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Você vê que o deputado Carlos Mink está levando seus conceitos para o PSOL, o PSOL tem abraçado ultimamente, via deputado Serafine. Está perdendo a pauta, está perdendo a pauta. Senhor presidente, o deputado Luiz Paulo, meu parceiro civil antigo, ele, na verdade, está ocultando um certo ciúme, um certo ciúme que ele tem. Porque, além da parceria histórica com ele, eu tenho várias outras parcerias. O deputado está estendendo a minha parceria ao deputado Fred Pacheco. Objeto de ciúme também, deputado Luiz Paulo. Tem parceria. Eu estou feliz de ver essa concorrência predatória no ecossocialismo. O ecossocialismo predatório. O deputado Serafine, ele preside uma frente, ainda não legalizada, sob a mudança, sob a justiça. Legalize já. sobre justiça climática, que eu também faço parte. E vários projetos meus, o deputado foi coautor, eu também fui coautor de projetos dele. Então, eu vejo, claro, eu fiz essas leis primeiro, porque estou aqui há muito mais tempo que os outros. Mas que outros deputados abracem essas pautas, eu vejo com motivo de muita alegria. Primeiro, porque nenhum de nós é eterno. e é bom que as sementes estejam aqui e que mil flores floresçam. Parabenizar o deputado Serafine pela velocidade, por ter vencido o deputado Mink nessa iniciativa. Presidente, eu quero agradecer a todos aqui pela aprovação do projeto. O deputado Mink sempre foi uma ponte de inspiração nos temas ambientais. Eu, pequeno, ainda não sabia nem andar, já tinha uns adesivinhos do deputado Mink colados lá na minha casa, com as leis que ele aprovava aqui nesse parlamento. Não só sobre meio ambiente, mas sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre todos os temas. O deputado Carlos Mink sempre nos inspirou. Quantos de nós aqui se formaram já acompanhando a trajetória brilhante do deputado Carlos Mink. Então, é uma honra partilhar com ele aqui dessa bancada ecossocialista, ecolibertária, climática. Está certo. Só vou fazer uma adenda. A gente já proclamou o resultado antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. O Fernando me chama a atenção aqui o seguinte, olha, a gente já proclamou o resultado, não pode voltar aos trabalhos à ordem, mas o artigo segundo, ele passa para o terceiro, tem só artigo e não tem terceiro. É um erro material pequenininho, mas só para lembrar de alguém, o próprio autor, deputado Serafine, de apresentar uma, ou apresentar uma emenda em plenário ou pedir a republicação, enfim. Pede para republicar. Para não deixar passar. Passar, então, ao 14 da pauta, projeto 453 de 23, de autoria da deputada Tia Ju, que institui a campanha PET Seguro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para prevenir acidentes envolvendo motoristas que dirigem conduzindo animais de estimação no colo. Para aparecer, deputado Filipinho Raibs. Pega a condicionalidade, presidente. Em discussão. Vai deixar passar o PET, deputado Luiz Paulo? Anglicismo? Já conheço a vossa excelência, está vendo? Já jogam em tabela. Já mantendo essa área futebolística. O PET já é insubstituível, porque caiu no domínio público. Todo mundo chama de PET, né? Então, vamos adiante. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado, parecer, pela constitucionalidade. 15 da pauta, o PL 567-23, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que declara pelada, futebol, como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Vai aparecer deputado Filipinho Raibs. Essa é uma questão até cômica, né? Pelada, né? O nome, né? Mas, eu que sou, jogo minha pelada sempre, todos os domingos, votei pela condicionalidade, presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu só acho que devia ser pelada futebolística, né? e não botar entre parênteses como ele botou futebol, porque insinua, né? Pelada entre parênteses futebol. A minha observação... Só pode ser pelada futebolística. A minha observação é exatamente nesse sentido. Nós sabemos que o deputado Ottoni de Paula Pai é um defensor da moral, dos costumes e da família. E a insinuação de pelada pode dar a impressão que tem uma mulher pelada, ou seja, uma mulher nua, despida, que pode ir até contra alguns dos princípios morais. Talvez essa observação do deputado municipal tenha alguma pertinência. Deputado Filipe... Não é aquele botão entre parênteses, futebol. Deputado Filipe... O senhor está intimado a fazer a mudança, porque quem entende de pelada aqui é o deputado Mink, não é o senhor. Não sou eu. Quem entende de pelada aqui é o deputado Mink. Você vê que o deputado Mink é bem diverso. Nas ruas, nos futebol... Vossa Excelência, mude esse parecer. Mude esse parecer, por favor. Não, vou emendar, então vou botar pela condicionalidade com emenda para poder atender o... Deputado Mink, deputado Mink. Essa grande... As duas referências aí... Que é o expert em pelada nesse parlamento. Com certeza. Então é pelada futebolística, né? A gente muda aqui a emenda. E o artigo primeiro também. O artigo primeiro também. Perfeito. Então, encerrada a discussão e votação parecer retificado pelo autor? Constitucionalidade. Pela constitucionalidade com emenda. Senhores emendais, na emenda e no artigo primeiro. Senhores que aprovam permaneção como estão. Aprovado. Passo ao projeto número 14, 15, 16. Já foi 16 da pauta. Projeto de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que é o PL 743 de 23, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a festa de São João Batista no município de São João de Meriti, para aparecer, deputado Filipinho Raves. Pela juridicidade, presidente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecia, pela juridicidade. Presidente. Deputado Filipinho. Queria pedir à vossa excelência que fizesse uma inversão de pauta. Por que não? Semana passada da pauta 47, que é um projeto de minha autoria, importante lá para a minha cidade, queria ver se o senhor poderia fazer essa inversão. Agora. Então, deputado Aélica Takimoto também. Chama os trabalhos à ordem para definir o pedido de inversão de pauta do deputado Filipinho Raves para que possamos votar, discutir e votar o projeto 47 da pauta. É um projeto de relatoria da deputada Verônica Lima, PL 736 de 23, de autoria dos deputados Aélica Takimoto e Filipinho Raves, que declara Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Teatro Nova Iguaçu, TNI. para aparecer deputada Verônica Lima. Presidente, o parecer é juridicidade com emenda. É aquela emenda da súmula, perfeito. Isso. Para discutir, para discutir, deputado Filipinho Raves. Realmente, a gente vai ter que fazer essa emenda mesmo, acabou que eu nem me atentei, eu relato aqui sempre, aqui na CCJ. Obrigado, deputada Verônica, pela atenção. Pela lembrança, assim, presidente, isso aqui é um projeto de muita importância para a minha cidade, Nova Iguaçu. Hoje tem um teatro lá pelo gestor Romulo, que vê engrandecido muito a cultura da nossa cidade. E, assim, hoje tem o nosso secretário lá, Augusto Vargas, que está atuando muito bem na subsecretaria de cultura da Baixada Fluminense. Então, isso aqui... Foi secretário meu colega em Nilópolis, quando fui secretário municipal lá. Foi secretário de Nilópolis e hoje está como subsecretário lá de Estado, cuidando da Baixada Fluminense, um cara muito capacitado. E, assim, o intuito do nosso trabalho também aqui no Parlamento é promover cultura. E, quando a gente vê um teatro que é particular, levando o nome de Nova Iguaçu na nossa cidade, a gente tem que sim colocar como patrimônio. Agradeço demais o carinho da Erika Takimoto, que é a nossa colega aqui, que aceitou com que eu fizesse parte aqui dessa coautoria. E é um projeto de importância para a cidade de Nova Iguaçu e a gente promover outros projetos culturais lá dentro da Baixada Fluminense, em especial Nova Iguaçu. Então, queria agradecer a nossa grande amiga Verônica Lima pela relatoria. Obrigado, Verônica. E a gente troca essa emenda para ficar o projeto aprovado e para a pauta do plenário. Presidente, deputado Luiz Paulo, eu, há mais ou menos uns oito meses atrás, casualmente, viu, deputado, Felipinho Raves. Eu fui a uma reunião em Nova Iguaçu com outros motivos. Estava até o presidente da Câmara, que eu não conheci, eu conheci nessa data. Vossa excelência tinha acabado de ser eleito deputado estadual e se discutiu muito nessa reunião, eu só ouvi, eu não participei da discussão, da questão do cinema para virar um teatro. Que, no meu entendimento, não é este. Não é este, no meu entendimento. E, naquele momento, o prefeito e o Vicente Loureiro, inclusive, que estavam na reunião, viriam aqui falar com o presidente da Assembleia, que ainda era um André Siciliano, para ver se alocava recursos para dar lá uma reparada no ex-cinema para se transformar no teatro. E tinha todo o movimento cultural de Nova Iguaçu presente. Foi uma discussão muito importante. E, agora, V. Exª, com a Élica Takimoto, traz essa questão do próprio teatro, que eu vejo bastante mérito. E acho que a emenda da deputada Mônica, Mônica, não, de Verônica, ela é absolutamente... Eu vou aprender, deputada Verônica, se ela me perdoe mais uma vez, mas eu vou aprender. Vou aprender. O ato falho está me perseguindo. Eu acho que, V. Exª, gostava muito da deputada Mônica. Eu culpo o pessoal até hoje, Carilson. Da Mônica, não tem sabe. A culpa foi do pessoal, não soube distribuir o voto. A culpa foi sua, que não levou o PSD. Não, não. O pessoal que está errado é que não soube distribuir o voto. Bom, mas é que, inexoravelmente, nessa transformação, no restaure, etc., você sempre vai precisar de alguma adaptação física. E aí, quando você tomba, você exponencia esses custos e a dificuldade de adaptar. Se o tombamento fosse só, pelo menos, a casca e não o miolo, que muitas vezes a gente tomba só, isso acontece muito na Europa, as fachadas, no plural, lateral, de fundos e frontal. Então, o artigo que ela adiciona dá um pouco essa liberdade até se concluir o tombamento, etc. Então, a gente tem que, nos tombamentos mesmo, a gente tem que ter, muitas vezes, esse cuidado que, às vezes, um tombamento inviabiliza todo o processo. Um bem tombado, se você quer fazer um anexo, eu não sei nem lá se tem essa possibilidade, já dificulta. Enfim. Mas era só essa observação, mas eu acho absolutamente pertinente o projeto. Então, só ir lá em Nova Iguaçu, Luiz Paulo, para discutir esse tema de cultura, tenho certeza que foi, tiveram diversas pessoas lá, porque Nova Iguaçu é um município muito cultural e que carece de cultura. E uma ação do nosso mandato foi a gente conseguir, em parceria lá com o governador Cláudio Castro, levar a subsecretaria de Magé e levar para Nova Iguaçu, que é a mãe da Baixada Fluminense. Hoje, Nova Iguaçu é considerada como a mãe da Baixada Fluminense. Vários municípios saíram de Nova Iguaçu e a gente precisa muito promover cultura. Então, essa questão do teatro nada mais é do que engrandecer um povo cultural da nossa cidade. É um teatro particular que carrega um nome, mas que abrange toda a Baixada Fluminense. E, através do Augusto, que é um cara muito capacizado, como já foi falado aqui, ele tem muitos projetos, muitas ideias para a gente conseguir atender a essa demanda da cultura dentro da Baixada. Então, a gente está muito feliz de tirar a secretaria de Magé para Nova Iguaçu e muito honrado de fazer parte de todo esse movimento. E eu tenho certeza que tem muitas coisas bacanas para acontecer. Uma delas é a gente estar tentando pegar a antiga Rio Sampa para poder transformar ali na subsecretaria de Cultura da Baixada Fluminense, que é um local que promove cultura. A Rio Sampa, há vários anos atrás, foi inaugurada com o show do Roberto Carlos. Então, assim, é um local que não só a Baixada, mas o Rio de Janeiro inteiro conhece, que é uma grande casa de show que hoje está fechada e a gente quer promover ali cultura dentro daquele espaço ali que já é cultural por nome, porque é um local de eventos e, assim, de fato, a gente leva vários segmentos da cultura para aquele espaço ali. Parabenizar, deputado Felipinho Raves, pela iniciativa. Parabéns. Encerrada a discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns, deputada Élica e, sobretudo, ao deputado Felipinho Raves, defensor de Nova Iguaçu. Parabéns pelo mandato, pela atuação e pela fidelidade à pauta e à sua cidade. Passo aos projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Arolle. Falou comigo hoje pela manhã bem cedo que parece que o deputado Della Arolle, que anda muito mal da coluna, vai se submeter, inclusive, a uma intervenção de emergência. E aí justificou a ausência dele, mas me pediu que mantivesse os projetos de relatoria dele, cujos votos já estão acostados nos processos, que mantivesse na pauta. Então, vou mantê-los. Disse que nós pudéssemos discutir, apresentar votos separados, enfim. Então, vou fazê-lo. Está aqui a assessoria do deputado Della Arolle. Vou seguir aqui o que ele orientou e pediu, desejando pronto o restabelecimento para ele, mas passo ao projeto 17 da pauta, é o 2872 de 20, de autoria dos deputados André Correia, Carlos Mink, Luiz Martins, Marcelo Cabelheiro, Rodrigo Bacelar, Marcos Vinic, Subtenente Bernardo, Doutor Deodalto, Marcelo Dino, Chiquinho da Mangueira, Daniel Librelon, Márcio Canella, Eleomar Coelho, que dá o nome de Alfredo Cirquiz, ao arco metropolitano do Rio de Janeiro, parecer que já consta nos autos do deputado Della Arolle é pela juridicidade. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, era apenas para lembrar mais uma vez, alguns aqui conheceram o Alfredo Cirquiz, o deputado Luiz Paulo. Há algum tempo atrás eu mandei uma foto para o deputado Luiz Paulo que ele está com barba preta ao lado do Cirquiz em defesa de um parque lá em Jacaré Paguá. E ele ficou emocionado ao lembrar essa foto que tem alguns aninhos. Alguns aninhos. 1990. Anos de 90. O Cirquiz foi meu colega no Colégio de Aplicação da Lagoa. Nós tínhamos 15 anos de idade. Na época, inclusive, ele era lacerdista e admirador do presidente Kennedy. depois das nossas lutas pela liberdade no tempo da ditadura, ele tirou a foto do Lacerda e votou do Che Guevara. Mas isso é apenas um pequeno detalhe. É apenas um pequeno detalhe. Deputado Murilo, cabe fazer uma observação em memória do deputado vereador Alfredo Cirquiz. Carlos Frederico Werneck de Lacerda na sua juventude pertenceu ao Partido Comunista. É preciso assinalar isso. Daí a admiração que tinha o Cirquiz por esta fase de Carlos Lacerda. Não, mas só para concluir, não deixar passar assim em brancas nuvens. O Alfredo Cirquiz, ele é jornalista, escreveu vários livros, esteve exilado. E, no final, ele, como deputado, desenvolveu uma ação muito forte na questão climática e foi internacionalmente reconhecido. Não sei se vocês sabem, deputados e deputadas da CCJ, o Al Gore, que concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos, uma personalidade, tem uma fundação, incentiva jovens do mundo inteiro, premia iniciativas climáticas, etc. ele gostava tanto do Cirquiz, admirava tanto que, com a morte do Cirquiz, esse prêmio que ele dava para os jovens, deputado Fred, passou a se chamar Prêmio Alfredo Cirquiz. Então, algumas das coisas que estão agora sendo reconhecidas na questão climática, a precificação do carbono e várias outras coisas, foram iniciativas lá atrás dele, com economistas, cientistas, etc. Aqui no Rio de Janeiro, quando foi secretário, o Cirquiz criou o mutirão do reflorestamento e reflorestou cerca de 250 encostas aqui do Rio de Janeiro, com cooperativas de reflorestamento, mostrando que é possível, a um custo relativamente baixo, recuperar não só a paisagem, como a temperatura, a biodiversidade, os pássaros, os frutos, das raízes e a contenção das nossas encostas. Essas, entre muitas, várias outras, apenas para mostrar como é relevante lembrar o Cirquiz no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Que diga-se passagem, agora estou me lembrando, Arco Metropolitano que licenciei na época que eu era secretário estadual do Ambiente. E onde se deu o acidente que o levou à morte. Por acaso, isso também é verdade. Mas sabe que não foi um acidente, depois se verificou, ele teve uma história no coração, botou umas pontes há um tempo atrás, se verificou que ele teve alguma coisa, o carro simplesmente não fez a curva e bateu. Então parece que ele teve algum pequeno desmaio, uma coisa assim. Então não foi um acidente, foi uma situação dele mesmo ligada à saúde dele, infelizmente. Ele estava indo visitar a mãe dele que é viva, a dona Lila, uma criadora de abelhas, tem o sítio dela em vassouras. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 18 da pauta o PL 2982 de 20, autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade à fixação de cartaz ou placa informativa nos elevadores de edifícios públicos ou residenciais no âmbito do estado do Rio de Janeiro, informando sobre a proibição de entrada de criança menor de 12 anos desacompanhada. Em discussão. Me perdoe, o parecer do relator Guilherme de Larolli é pela constitucionalidade. Para a discussão, deputado Luiz Paulo. É que eu apresentei um voto em separado pela inconstitucionalidade da matéria. Eu... Eu... Pois não? Não, eu vou seguir a divergência de vossa excelência. Eu só queria sustentar essa inconstitucionalidade. De um, no meu entendimento, é competência municipal legislar sobre tudo aquilo que diz respeito a licenciamento e funcionamento de instalações de instalações prediais. de dois, que no município do Rio de Janeiro existe a lei 2546 de 12 de maio de 1997, que diz o seguinte, torna obrigatória a fixação de placas com normas de conservação e segurança nos elevadores dos prédios comerciais e residenciais. na placa obrigatória deve constar a seguinte informação. Os menores de 10 anos não podem andar de elevador desacompanhados. A criança não tem altura ou discernimento suficiente para acionar o botão de alarme em caso de emergência. Então, eu entro no elevador, tem uma placa que é menor de 10. Não pode estar desacompanhado. Do lado, tem no mesmo elevador outra placa que é de 12. Eu sigo que placa. Então, no meu entendimento, tem aqui... Eu estou falando no município da capital. Pode ter outra legislação, talvez a deputada Verônica conheça, no município de Niterói, no município de Carmo, de Cantagalo, etc. E a gente segue qual? A do Estado ou a dos municípios? Então, eu não vejo como superar essa questão. Assiste, Assiste, razão. Então, eu dei o voto pela inconstitucionalidade da matéria. É um voto ascendente por elevador. Lembrando que a gente já discutiu essa matéria na sexta, na nona reunião ordinária. O deputado Verônica. Presidente, muito rapidamente, fazendo a pesquisa aqui no sistema legislativo, a gente encontrou o PL 26, desculpa, 2061 de 2013, de autoria da deputada Joanira Rocha, que possui o mesmo objetivo dessa proposta que a gente está discutindo aqui e que ganhou o parecer da CCJ pela inconstitucionalidade. E depois foi concluído com uma indicação legislativa no dia 17 de novembro, de 2013. Então, até estou concordando com a fala do deputado Luiz Paulo, mas queria acrescentar também essa questão. Não é mesmo o que eu queria discutir? Só para dizer, deputada Verônica, que aprovando, como eu aprovarei, se for colocada aqui a voto, o do deputado Luiz Paulo, nem vale a indicação, porque a própria indicação pode dar margem à confusão que o próprio deputado Luiz Paulo alertou. Concordo. Você está indicando para ter mais de uma placa, então você está institucionalizando a confusão quando é claramente uma questão do município. Me permita, não defendi a indicação. Eu informei. Ah, entendi. Eu informei a título da gente fazer o debate que essas iniciativas já aconteceram. Perfeito. Agora entendi melhor, deputada Verônica. Desculpe a má percepção. Bem, não havendo o que eu quero discutir, encerrar a discussão em votação. Aparecer do relator pela consularidade, aparecer o voto apartado do deputado Luiz Paulo, o voto divergente pela inconstitucionalidade. Eu antecipo o meu voto, meu voto é pela inconstitucionalidade. Deputada Verônica. Pela inconstitucionalidade também. Deputado Filipinho Raibes. Inconstitucionalidade, presidente. Deputado Mink. Também inconstitucionalidade. Deputada Célia. Acompanho o parecer inseparado do deputado Leandro. Inconstitucionalidade, acompanho o relator, o parecer do deputado Luiz Paulo. Então, proclamo o resultado, venceu o parecer do voto pela divergência, deputado Luiz Paulo. Vai para o arquivo, então. Não, não. Fez a 1, tem o voto pela consularidade, ele segue a plenário. Não, mas espera aí. O voto do relator é consularidade. É que 7 votaram aqui hoje. Mas ele já... Não, mas veja bem. O voto do relator, presidente, entendo eu, que quando ele não está presente, ele não vota. Verdade, verdade. Ele só apresentou o projeto. Se não, seria oito votos. O voto dele, o voto dele é um parecer. Se não, seria 7 a 1 de triste memória. Um 7 a 1 de tristíssima memória. Nós não podemos ter 7 a 1. Então, por unanimidade, proclamado o resultado, o projeto vai arquivo. Bem feita a correção, deputado Mendes. 19 da pauta, o PL 6.006, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a proibição. Eu só faço um parênteses aqui. Tenho certeza que o deputado Della Arolle também faria o juízo de retratação, de revisão do seu voto, como já fez várias vezes. É um deputado sempre muito flexível com o entendimento dos colegas. Deputado 19. Projeto 19. É o PL 6.006, de 22, autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a proibição da comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, restaurantes, trailers similares estabelecidos no estado do Rio de Janeiro para menores de 18 anos e da outras providências. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Em tese, em tese, é outra invasão de competência, competência municipal. É verdade. Porque entrou na suspensão temporária de atividades do infrator, alvará, etc., etc. O estado não pode entrar nisso. No âmbito da discussão só teórica, na verdade, o respaldo seria o atentado ao pudor. atentado ao pudor também não é competência do estado legislar. Então, eu fico com dificuldade de qual é a saída constitucional para isso. Vossa Excelência traz um elemento importante, sobretudo no que diz respeito à suspensão do alvará. Porque entendo que a matéria é competência nossa quando adentra a garantia dos direitos da criança e adolescente, porque ele faz menção a menores de idade, adentra a questão da defesa do consumidor, mas não pode definitivamente estabelecer suspensão como pena a suspensão do alvará, porque quem dá o alvará não é o governo do estado, é o governo municipal. Então, num exercício aqui de levar a discussão a plenário, de querer salvar, mas me atendo à questão da constitucionalidade, eu apresentaria um voto em apartado pela constitucionalidade com emendas para suprimir o relator... O revo alvará. Então, eu vou avocar o relatório para mim, vou apresentar o parecer original não pela constitucionalidade, mas pela constitucionalidade com emendas. Para discutir. Para tirar do texto original o inciso 2 e o inciso 4 do artigo 2, e a discussão se cabe ou não ter produto fálicos que vá para o plenário. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade com emenda para suprimir o inciso 2 e o inciso 4. Para discutir, deputado Minsky. Eu concordo com o deputado Luiz Paulo e acho que a vossa excelência resolveu uma boa parte do problema, salvando o projeto. Agora, eu sempre me pergunto e dirijo isso à vossa excelência e também ao deputado Luiz Paulo que levantou a questão, o seguinte, por exemplo, bares, lanchonetes, trailers e similares. O Estado tem alguma competência ou algum órgão para fiscalizar isso? Então, na verdade, a gente está estabelecendo uma lei que eu vou ter muita dificuldade de fazer o cúmprase dela. Como é que eu vou chegar, sei lá, para o INEA ou para a Secretaria de Saúde ou de Comércio e dizer assim, olha, você não fiscalizou o trailer se está vendendo uma madeira de piroca ou qualquer coisa similar. Os órgãos do Estado vão dizer o seguinte, olha, nós não temos nenhum órgão aqui especializado em fiscalizar trailers similares se estão vendendo o dito objeto que eu mencionei anteriormente. Dessas horas, eu fico muito feliz e agradeço a Deus de não fazer parte da comissão do cúmprase. Eu não quero ter essa atribuição de fiscalizar esse tipo de matéria, mas o fato de ter o trailer ali, a gente levando a constelariedade por via transversa do consumidor, de forma transversa do consumidor estaria adendo. Vote confiança no relator que pelo menos tirou o alvará e depois naturalmente ajudará a fiscalizar os trailers. Vou passar esse encargo penoso para a comissão de vossa excelência. Sr. Presidente, e só para encerrar esse assunto... Eu vou passar para a comissão do seu irmão na Câmara de Vênia. Só para encerrar esse assunto, Sr. Presidente. Empurre esse objeto para ele. A polícia civil já tem essa competência de verificar se alguém está cometendo crime de atentado contra o pudor. A polícia civil já tem. Quando a polícia civil resolve prender alguém na rua por atentado contra o pudor, ela está cumprindo o seu dever. É a mesma coisa. E quando eu falo aqui de órgãos sexuais, é na forma ampla, geral e restrita. órgãos fálicos só, não. Qualquer hora. Então, já essa é a competência. Então, só para a gente caminhar... Está certo. Não havendo quem queira discutir essa matéria tão conturbada, tão penosa, pelo menos para mim. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam o parecer pela constitucionalidade com emendas, permaneçam como estão, aprovado. Item 20 da pauta, o PL 6443 de 2022, de autoria do deputado doutor Serginho, que modifica a lei estadual 6081 de 21 de novembro de 2011, que declara o município de Macaé como capital do petróleo no estado do Rio de Janeiro, para declarar o município de Macaé como capital da energia. Parecer do deputado Delaroli, já acostado aos atos, é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. PL 336 de 23, é o 21 da pauta de autoria do deputado Carlinhos, BNH, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 7.716, de 5 de janeiro de 89, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Só para ilustrar aqui para vossas excelências, essa lei mencionada na Imenta se refere aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O parecer do deputado Guilherme Delaroli é pela constitucionalidade, em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Inegável o mérito da matéria, vou deixar para o plenário, mas sempre que a gente citar condenação, é bom botar vírgula, transitado em julgado, senão você não sabe se é em primeira, se é em segunda, aí começa uma discussão. Não vou avocar a relatoria para fazer essa mudança, não, porque o parágrafo único fala essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado... Está no corpo da matéria. Está no corpo da matéria. Está bem, então. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovada a constitucionalidade. 22 da pauta, o PL 827 de 2023, de autoria da deputada Índia Armelal, Márcio Gualberto e Rodrigo Amorim, que estabelece diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar a PH, tático, individual e coletivo para policiais militares, civis, penais, dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona e dá outras providências. O parecer do deputado Guilherme Della Aroli é pela constitucionalidade. Em discussão, eu me permito aqui fazer só um adendo à matéria... Tirou as emendas que estavam antes. É, tirou as emendas e há uma questão aqui. Os próprios autores... Só que o que motivou a deputada Índia a apresentar, que já era uma pauta antiga, é que o marido da deputada Índia é policial e foi baleado em combate. E aí o que salvou a vida dele foi justamente um torniquete de um colega que tinha ali a expertise médica e tal, mas não tinha o equipamento na viatura. E aí ele teve que improvisar. Então é muito relevante. Foi o que motivou a deputada Índia. Era uma discussão que eu já fazia com o deputado Galberto e ela nos concedeu a honra de ser autores junto com ela. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado. Passa mais um tempinho pedindo, Vênia e Vossa Excelência, para adentrar só um pouquinho, mas passamos aqui aos projetos de parecer da deputada Verônica, ao bloco da deputada Verônica Lima. É o PL 23 da pauta, é o 563722, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que classifica a lagoa de Araruama como o paraíso do kitesurf no estado do Rio de Janeiro, para parecer a deputada Verônica. De fato, tive em Araruama no carnaval e é muito interessante. Deputada Verônica, aproveita e me explica o que que é? Que cut? Eu não sei nem o que falar, cut surf. É uma prática esportiva onde a pessoa sobe numa prancha, essa prancha, ela tem uma vela e aí ele sai em alta velocidade pelo mar de Araruama. Impressionante. O parecer é pela... Sai voando, é belíssimo o efeito. Mas eu não sabia o que que era. Parecer pela juridicidade. Não havendo o que que eu ia discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam a permanência, como estão aprovados. 24 da pauta, PL 674 de 23, de autoria da deputada Zeidã, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a festa de São João Batista em Itaboraí. Eu não tinha visto o 24 da pauta, mas é igual do Maldeci. Para parecer a deputada Verônica. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Vamos dar a entrada hoje para a festa da cidade do Rio de Janeiro, de São João Batista. Exato. Tem que ser a mesma coisa. Vamos ser 92 festas. Tem que ser encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. 25 da pauta. É um projeto que a deputada Élica pediu um carinho especial da nossa comissão. Ela, como descendente de... Ela é japonesa ou descendente? Ela é descendente direta. Descendente direta de japoneses. A deputada Élica se esmerou muito ao longo da semana em prol desse projeto. É o PL 1003, 23, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelarte, a Ju Célia Jordão, também autora do projeto. E é do deputado Luiz Paulo, autor do projeto. Não sabia dessa sinergia de vossa excelência com o povo japonês. Senhor presidente. E a deputada Élica. Senhor presidente. Um dia, o Ministério de Planejamento cochilou e a JAICA, que é uma instituição japonesa, também cochilou e deixaram fazer um curso no Japão de dois meses de construção de estrada. Por esse cochilo, eu passei a ser admirador do Japão. Bom, não sabe, está vendo? Lembrando que depois a JAICA ajudou a financiar algo da Baía de Guanabara. Provavelmente por influência de vossa excelência. Não, não foi, não. Mas realmente não me tornei embaixador do Japão. A emenda é altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa. Absolutamente meritório para aparecer, deputada Verônica Lima. aparecer pela juridicidade. Em discussão, para discutir, deputada Célia. Apenas para esclarecer essas coautorias todas, o cônsul-geral do Japão, ele esteve nessa casa ainda na gestão do presidente André Siciliano e tratou a respeito de uma interlocução institucional muito proveitosa para essa casa, para o Estado do Rio de Janeiro. Retornou a essa casa numa solicitação de agenda através do meu gabinete. O presidente Rodrigo Bacelar prontamente atendeu a solicitação. e Tia Ju, eu e deputado Luiz Paulo recebemos toda a comitiva do cônsul-geral do Japão lá no Palácio Tiradentes. E, dentre as conversas que fizemos, surgiu, então, essa proposição que veio, inclusive, através da deputada Tia Ju, de nós, então, elaborarmos esse projeto de lei e, posteriormente, a deputada Élica, que, na ocasião da recepção da comitiva não estava presente, também acolhemos a deputada Élica pela sua origem, também no projeto de lei, para que nós pudéssemos oferecer ao consulado do Japão, sempre muito receptivo e carinhoso com essa casa, para que nós pudéssemos colocar no nosso calendário esse dia que é tão importante para aqueles que são de origem japonesa. Então, eram só essas as minhas colocações para justificar aqui a nossa relação nipônica, exatamente. Eu parabenizar a Vossa Excelência, de fato, foi muito difundido na TV Alerj, nos órgãos de comunicação, essa visita do consul japonês, também a Tia Ju, internacionalista, deputada Tia Ju. Encerrada a discussão, em votação, se a gente aprova, a pergunta é como estão aprovados. Presidente, deixa eu fazer uma reclamação que o senhor vai terminar. o senhor não colocou em pauta meu projeto de lei para tornar patrimônio material do Estado dia 12 de junho, dia do namorado. É domingo, é só para o senhor não se esquecer. Vou lembrar do dia 12, inclusive. Segunda-feira, aliás. Vou lembrar do dia 12. O quê? Incluir, incluir o projeto. Não tem projeto, não é só para ele lembrar que vai ter o dia do namorado também. Eu que estou solteiro no Rio de Janeiro até domingo, que minha esposa está acompanhando a minha filha no campeonato de vôlei. Na segunda-feira. Eu vou lembrar da segunda-feira. É um estado de espírito. Mas é só, a minha solteirice dura só até domingo, deputado Mink. Domingo ela regressa, até no campeonato de vôlei com a minha filha. A base do vosso mandato é a fidelidade. É isso, exatamente. E além do mais, o senhor é monogâmico. No máximo, vou ao Maracanã com a vossa excelência quinta-feira. Deputada Verônica. Eu queria solicitar, se fosse possível, o item 46 é o último projeto de relatoria. Vamos fazer. Eu vou sugerir aqui. O deputado Vinícius Cozolino pediu que cantasse os projetos dele como não estivesse em pauta. Os projetos do deputado Vinícius Cozolino, que vai aqui, nesse bloco, do 26 ao 28, são projetos de reconhecimento também de data, alteração de data, etc. Vou botar em bloco. Vou botar em bloco. Um é sobre a questão do turismo. cervejeiro, o outro é o estadual o dia do Gandula e o outro é o dia do Bate-Bola, a autoria da deputada Verônica. Então, pedi licença ao colegiado aqui para a gente votar em bloco. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada. Vamos votar em bloco 26 ou 28, ressalvando que aqueles que tiverem voto divergente podem se manifestar. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os relatórios pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela juridicidade, do 26 ao 28. A deputada Verônica pede que nós façamos a inversão dos trabalhos para trazer aqui o 46 ou 45, deputada? 46. O 46 da pauta. É um projeto de relatoria da deputada Verônica. É o PL 659 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, a livraria Belle Epoque e da outras providências. Para parecer, deputada Verônica. É o parecer, juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Viva La France. E, por fim, peço ver aqui licença ao colegiado para que a gente vote o bloco de inconstitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade, que são apenas poucos projetos aqui. É do 49 ao 52 da pauta. E são os votos pela inconstitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade. Submetam ao plenário. Aqueles que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovados. Vamos votar em bloco do 49 ao 52. Mas qual é o voto, hein? Os votos são um de relatoria do deputado doutor Serginho, que é a questão da gratuidade com o transporte intermunicipal coletivo a estudantes. É um projeto pela inconstitucionalidade, concluindo pela indicação, transformação em indicação legislativa. O outro é a autoria do deputado Libre Elon, que fala sobre a prorrogação para todos os prazos de cumprimento de exigências, de vistorias do DETRAN, o parecer é pela injuridicidade. O parecer do deputado Delaroli, é o projeto sobre indenização por morte ou invalidez, é pela inconstitucionalidade, concluindo pela indicação legislativa. Simples. E o último projeto de relatoria da deputada Verônica é de autoria do deputado Rosenberg, que fala sobre a implantação do programa Ração Voluntária através de um projeto de lei autorizativo. O parecer da deputada Verônica é pela inconstitucionalidade. Os senhores que quiserem apresentar um voto em separado ou discutir a matéria... Eu só gostaria... A gente até tira de pauta, deputado. Eu pedi vista, se o senhor me permitiu, do 50. Está certo. porque ele diz respeito à calamidade. Eu tenho quase certeza se já tramitou alguma coisa específica sobre esse tema. Então, retirado de pauta com vistas para o gabinete deputado Luiz Paulo, o 50. Vamos votar em bloco o 49, o 51 da pauta e o 52. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, em bloco, os pareceres dos relatores. Os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovados. Eu, antes de terminar, torno pública aqui a realização de uma audiência pública no âmbito da CCJ, da Comissão de Cultura e da Comissão de Turismo e Economia sobre... Na sala 1801, graças a uma benevolência e bom gesto do deputado Mim, que trocou a sala conosco, no próximo dia 20, às 10 horas, foi um pedido do deputado Vitor Júnior para que nós discutíssemos os projetos que versam sobre o Carnaval, sobretudo, um projeto em especial que fala sobre o financiamento. É um projeto de autoria de vários deputados e aí a gente vai aproveitar a oportunidade e levar à discussão vários projetos espaçados que tratam sobre o tema. É uma audiência pública com diversos convidados que fazem parte de toda a cadeia produtiva do Carnaval e da organização também, autoridades municipais, enfim, muitos convidados e, como é uma audiência pública da ACCJ, precisa, em primeiro lugar, deliberar e depois convidar que todos os membros da ACCJ, assim como os membros da Comissão de Turismo e Comissão de Cultura e Comissão de Economia, também estejam presentes. Presidente, já uma pergunta para o V. Exª. Aquela audiência, a reunião de trabalho que o V. Exª promoveu sobre a questão das emendas parlamentares, conseguiu matar? Conversei com o presidente ontem sobre isso e fiz um apelo a ele que ele esteja presente nessa discussão. Então, ficamos de, na segunda-feira, definir uma data para que possamos fazer. A Tia Ju tem me cobrado isso e o deputado professor José Mar também, incessantemente. E aí, deputado Mink, acredito que na próxima terça-feira, em plenário, a gente já divulgue para todos os colegas a data. Enfim, então vou botar em votação a realização da audiência pública para que a comissão delibere. Os senhores que aprovam a realização dessa audiência, permaneçam como estão, aprovada a realização da audiência e fica aqui o convite a todos no dia 20, às 10 horas, Sala 1.801, os projetos acerca do Carnaval. Não havendo mais, quer dizer, havendo ainda algumas pautas, mas encerrado o nosso horário regimental, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e convoco todos para a próxima sessão na próxima quarta-feira, às 11 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada